Uma conquista que não foi alcançada de forma fácil e muito menos rápida. As discussões em prol do direito ao voto pelas mulheres iniciou ainda no século XIX, embora não de uma forma tão democrática como vemos ocorrer nos dias de hoje, como revela a doutora em sociologia, Verônica de Barro Santos. Quando as mulheres conseguiram, no Código Eleitoral Brasileiro de 1832, votar, não eram todas as mulheres, eram mulheres tuteladas ainda pelos pais, pelos maridos, ou que tinham empregos. E depois, só um pouco depois de duas décadas, mais ou menos, é que esse voto é extensivo para todas as mulheres. Ou seja, desde o início, a conquista é paulatina, ela não aconteceu de uma vez, por meio de muita discussão, de muitas lutas e batalhas travadas pelas mulheres, e um investimento muito grande em mudança nas legislações. Verônica explica ainda que essa é uma causa que há anos tenta vencer uma cultura enraizada no patriarcado e no machismo. Embora seja preciso reconhecer que durante os 90 anos da conquista no Brasil, alguns avanços importantes foram sendo confirmados no âmbito jurídico, como as leis 9100, em 1995, e 9504, em 1997, ampliando a participação das mulheres nos pleitos eleitorais. Em 97 é que foi criada a lei de cotas, para incentivar com que mulheres se alistem e cheguem a ocupar espaços eleitivos. Depois, um incentivo também é a reserva do percentual do orçamento de campanha, também em 30%. E agora, mais recentemente, também teve, para candidaturas de mulheres e de pessoas negras, essa contagem do orçamento em dobro. Segundo dados do TRE, o eleitorado feminino representa 53% no país, contra 43% do masculino. O percentual em Sergipe é exatamente o mesmo. São 888.191 eleitores feminino, contra 783.610 eleitores masculinos. Mas, apesar de serem maioria em todo o Brasil, quando vamos avaliar os cargos eletivos, as mulheres ainda são minoria. Realidade que, para mudar, é preciso, acima de tudo, que as próprias mulheres passem a ter uma percepção diferente sobre a presença feminina na política. Nós somos a maior parte do eleitorado brasileiro, mas nós não estamos representadas em proporção. Então, é pensar nesse direito de estar representada, de estar ocupando esses espaços. É pensar também em que mulheres precisam olhar candidaturas de mulheres também e avaliar a importância de votar em mulheres. Claro que tem uma discussão muito séria sobre isso, não é qualquer mulher, são mulheres comprometidas com pautas sociais, com a pauta das mulheres, mas é importante que elas estejam nos espaços de poder. Hoje em dia nós vemos as mulheres buscando cada vez mais cargos públicos e eu peço, por favor, que mulheres se candidatem, vamos ser representadas por nós mesmas, que nós sabemos nossos anseios. Na plenitude da sua experiência, dona Terezinha sabe bem a importância que tem a participação de cada mulher nas escolhas dos nossos representantes. É importante, nós precisamos escolher quem vai governar, nós mulheres estamos aí no mercado de trabalho, temos que escolher para a gente poder estar inserida no universo da política, né? Em pleno século XXI, reconhecer a importância e o direito da mulher estar onde ela quiser não pode ser algo reconhecido ou defendido apenas pelas mulheres. As mulheres, elas têm que ocupar um cargo na política, seja ela na política ou seja ela em qualquer área que ela decidir ser. Isso é muito bom, né? A gente tem que procurar o melhor, né? Tentar fazer o Brasil uma coisa melhor para a gente, cidadão, né? Sem a participação da mulher isso é impossível. Com certeza, a mulher é muito importante, viu? Todas nós. A participação é muito importante, né? Ser direitos iguais. A mulher hoje em dia, ela faz quase tudo o que o homem faz e com uma eficiência muito grande, né? A mulher hoje em dia, ela é capacitada para fazer tudo e até melhor do que muitas mulheres, são melhores até do que a gente, né? A mulher hoje em dia, ela é capaz de ser super e interiores até do que a gente tenha, né? A mulher hoje em dia, ela é muito importante, né?